E filmar, amanhã eu vou colocar aqui no jornal, e outra coisa, eu vou dar uma noite, não, no motel não, para de fazer o que que vai dar? Um jantar para um casal, pronto, eu pago no meu bolso, não tem problema não, atenção, o Sander já vai pegar com o dinheiro do Alerta Eu vou escolher a melhor declaração, e é verdade, a mais criativa, a que emociona mais, faz uma surpresa para sua amada É o homem, para frente eu vou ver como as mulheres, para elas fazerem, mas tem que ser o homem Eu estou falando sério, não estou brincando não, faça uma declaração e manda para cá, manda tarde hoje, manda amanhã à noite, pode mandar Vamos mandar, amanhã a mais criativa vai ganhar um jantar, vai ser qualquer cidade, aonde você estiver aí, tá bom? Se a mais criativa, e se não tiver o jantar, eu mando o valor, o dinheiro para você no Pix, que dá para você fazer um jantar É um jantar, ó gente, é um jantar, ó até 150 quanto, tá bom, tá? Tá bom? Até 150 reais Entendeu? Ei, dólar, vai me ajudar? A equipe, vai, deixa eu, a equipe, oi, vai ajudar, vai, então é o seguinte Até, ó, 150 quanto, dá para você jantar bonito com a mulher, não dá não? Hein? Então A Juliana está falando que 150 é só o prato, não, pode comer um beijo de porco também Gente, para fazer, para declarar amor, você pode O cara que está apaixonado e a mulher que está apaixonada, você come beijo de porco e beija na boca, rapaz Não, não precisa levar para comer caviar, não é verdade? Vai comer lá um, uma carne, um arrozinho, um feijãozinho E depois você se vira para a bocada que vocês foram, entendeu? Corta Combinado? Combinado? Alguém, será que vai topar? Faça vídeo e vai devagar Aqui é o Jornal do Meio Dia Comigo já também? Eu já vou apresentar o Jornal do Meio Dia também É Ó, eu não estou brincando não, gente Eu estou falando sério Beleza Aquela declaração, você chegar assim, ó Meu amor Que eu vou falar para você agora, eu deveria ter falado a vida inteira Se não fosse você, eu não seria nada Você é a minha companheira No calor No frio Não importa dia Época, chuva, vento, frio, tempestade Você sempre está comigo Por isso eu quero dizer Que sem você Eu sou apenas um pingo d'água No oceano Uma gota de areia Um pingo de areia no deserto Hoje eu te dou uns beijos Prepara, Juliana E hoje a enxadada vai comer Muito bem Hoje Eu comi tantos lábios de porco que eu sujei meus pés tudo Manda os vídeos para cá Vem comigo Um carro pegou fogo